Eu sou a missionária Graça, juntos aqui para meditarmos mais um pouquinho na palavra do Senhor. Queridos, para a nossa meditação de hoje, nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versos do 1 ao 11. O título é A Pesca Maravilhosa. Mas nós vamos ler apenas os versos 5 e 6, que diz assim E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grandes quantidades de peixe e rompia-lhes a rede. Queridos, nós podemos ver aqui nesse texto que Jesus, ele desce a esse lago aqui de Geneseré. E quando ele chega ali, ele começa a pregar, ele prega para as multidões, ele anuncia as boas novas, as multidões. Terminando de fazer assim, ele pede então a Simão para que entre no barco juntamente com ele e afaste mais um pouco. Queridos, Simão quase não acreditava no que estava acontecendo, porque eles haviam trabalhado a noite inteira. A noite inteira, eles estavam ali no barco, Simão, juntamente com os outros, pescando, né? A pescaria era o trabalho deles. E eles não conseguiram pegar nada. Estava ali no frio, né? Porque a beira-mar à noite faz muito frio, venta muito. E eles não tiveram êxito nesse trabalho. Mas Jesus chega então e pede para ele entrar no barco, que Jesus já estava ali no barco, né? Anunciando as boas novas e que afastasse mais um pouco. Então o que que Simão diz? Olha, eu vou fazer isso porque o Senhor está mandando, né? Porque é impossível, nós fizemos isso a noite inteira, de noite não apanhamos nada. Queridos, Jesus, ele dá uma ordem, muitas vezes Jesus dá uma ordem para nós. Ele diz para nós fazer uma determinada coisa e a gente tema e não faz. Por isso nós nos damos mal, porque não obedecemos ao Senhor. Mas Simão obedeceu e lançou as redes. Qual foi a surpresa? Pegaram muitos peixes. E eles não acreditavam nesse milagre tão maravilhoso. Eles ficaram assombrados, temerosos. Porque tamanho foi um milagre. Queridos, Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Basta que somente nós obedecermos, obedecermos a voz dele, obedecer aquilo que ele nos manda fazer. E esses pescadores, então, ficaram admirados com o milagre realizado. Por isso que o título aqui é A Pesca Maravilhosa. Porque foi um grande milagre. Isso aconteceu de manhã cedo. E eles trabalharam a noite toda e não conseguiram pegar nada. Queridos, talvez você está trabalhando muito, um trabalho cansativo. Trabalha, trabalha e você não vê o resultado desse trabalho. Será que você não está confiando em Deus? Por isso o seu trabalho não está tendo resultado? Confia em Deus. Convida Jesus para entrar no barco com você. E aí, então, você vai ver o resultado do seu trabalho. Porque quando nós trabalhamos e colocamos o Senhor em primeiro lugar, prioridade do Senhor. Oramos, agradecemos, damos graça. Convidamos Ele para fazer parte do trabalho conosco. Então, nós vemos o resultado. O resultado aqui deles foi que pegaram muitos peixes. Queridos, convide Jesus para entrar no barco com você. Não deixa Ele de fora. Amém? Que Deus abençoe vocês.